Esse é o terror da 019, caralho Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão Ô moleque é Isso a Globo não mostra A partir de agora Ouça Godin vai começar Eu te pego de frente Pegas de lado Toma sequência Toma sequência de Vapu, 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 vapu Toma sequência de Rock and Roll Toma a sequência de VAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUVAPUV Ela revola o corpozão, ai meu Deus, ficou maluco, fuparando a canela e fazendo fudu Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se liga na air, se liga em marção Fudu, moleque, isso a Globo não mostra Ela revola o corpozão, ai meu Deus, ficou maluco, fuparando a canela e fazendo fudu Fudu, 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 fudu Eu te pego de fudu, pegas de lado, toma, 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 toma a sequência de vapo Toma a sequência de vapo O K некоторashi O K mehr No seqüence de vaku Vá, 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 vá... Ela rebola o corpozão Ai meu Deus, tipo maluco Parando a canela e fazendo churru cu Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, aqui tem marvão O moleque é isso? A Globo não mostra Ela rebola o confusão, ai meu Deus, tipo maluco Parando a cadela e fazendo foco Focando no teu corpo 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 Esse é o terror da 019, caralho